Qual é o tablet mais capaz e menos caro que eu posso comprar em 2022? Será que é o Galaxy Tab S8 ou o iPad Air de 5ª geração? É o que eu quero te contar hoje. Esses dois equipamentos, eles contam com processadores poderosos, opção de serem usados junto com telas e com aplicativos mais pesados, mas economizaram justamente no display, nas câmeras e em alguns pequenos detalhes, que deixam apenas disponíveis para os modelos mais completos de todos, que são os Pro ou os Ultra de cada marca. Então, afinal, qual marca faz mais sentido seguir? Bora analisar essa briga. E se você quiser comprar qualquer um dos dois modelos, lembra que tem links aqui na descrição. Outra dica legal que eu posso te dar é usar o comparador EscolhaSegura, nossa extensão que funciona tanto no seu computador, no browser, quanto no seu celular Android. Ela compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Está tudo aqui embaixo e bora para o vídeo. Os dois equipamentos são resumidos em metal no corpo e vidro na tela. Eles são realmente muito parecidos quando o quesito é material. Mas se você prestar um pouco mais de atenção, vai perceber importantes diferenças. Na parte de trás, o tablet da Samsung conta com uma faixa escura para conectar e carregar a S Pen. Ele tem também o nome da marca e uma pílula que serve para as duas câmeras. Apesar de conseguir ficar grudada do lado do dispositivo, a caneta só recarrega nesse local. A Apple, por sua vez, coloca sua maçã mordida no centro do dispositivo. Tem uma única câmera sem flash no canto esquerdo e conta com o nome iPad Air junto do conector da capa teclado, que fica ali embaixo, próximo ao conector Type-C. A Samsung também tem um conector semelhante para sua própria capa teclado, mas o dela fica na lateral de baixo, junto com a furação que serve de guia para que esse conector encaixe corretamente. No fim, esses dois tablets seguem a mesma linha, mas de formas diferentes. Isso também ocorre na disposição dos botões. No caso da Samsung, todos eles, mais o cartão de memória, ficam posicionados no topo do aparelho. Isso está associado com o fato de que a Samsung está focando no uso desse equipamento como um modo paisagem, quase como se fosse um notebook. Já a Apple ainda tem uma disposição no iPad muito parecida com a dos iPhones. O botão de energia é fundido com o Touch ID na parte de cima. Temos também os botões de volume na lateral direita e nada na lateral esquerda. Sobre isso, faz mais sentido a forma como a Apple pensou o iPad Air, pois quando estamos utilizando a capa teclado, o acesso ao sensor de digitais fica mais fácil do que no Tab S8 da Samsung, que tem um botão muito fino e o dedo precisa ser encaixado corretamente para que a leitura seja feita. A localização da caneta também é melhor no carinha de Cupertino, pois ela fica fixa por ímãs e carrega ao mesmo tempo, facilitando o uso. Como o dispositivo da sul-coreana só carrega a caneta atrás, você tem que fazer um movimento de mover parte da capa para só então ter acesso à caneta. Também tem como deixar a caneta presa na borda, mas daí ela fica sem carregar. E se você fizer muito uso desse acessório no dia a dia, inevitavelmente vai precisar de alguns passos a mais para recarregar a bateria da caneta. Na frente, os dois continuam compartilhando semelhanças, e uma delas é a borda em torno do display LCD. Vale comentar que no dispositivo da Apple, a tecnologia utilizada é o IPS, enquanto que a Samsung optou por um TFT LCD. Mesmo assim, ainda dá para enxergar uma característica importante no tablet da Samsung, que são as cores saturadas, que tentam compensar os defeitos desse tipo do painel. Lado a lado, o iPad até parece ser pior por conta disso, mas em certos momentos essa saturação de cor da Samsung incomoda mais e pode influenciar no uso do dispositivo, caso você esteja querendo editar imagens ou vídeos. Afinal, a fidelidade de cores nesse caso interfere no resultado. Se o seu uso é mais leitura, jogos, assistir vídeo e coisas do tipo, as duas telas são muito boas. Infelizmente, a Samsung não trouxe outros modelos com o AMOLED para o Brasil, e o Mini LED está aí por enquanto só no iPad Pro de 12.9 polegadas. O que mostra que caso você esteja interessado em uma tela melhor, vai ter que investir mais grana para isso, e eu já adianto que não é pouca não. Só que a Samsung tem uma vantagem importante por aqui. Inclui 120hz de taxa de atualização e trabalha com um brilho total mais forte. Infelizmente, essa característica fica limitada, uma vez que nos jogos o Snapdragon 8 geração 1 não está bem adaptado. Mas para ser sincero, logo mais deve chegar alguma atualização. E antes de chegar à nova atualização, uma dica que eu posso dar é justamente se inscrever por aqui. Se você está gostando de conteúdo como esse, de tecnologia e guia de compra, sai um novo vídeo todos os dias. Então se inscreve aqui, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e deixa eu continuar. O próximo passo que precisamos analisar e que é muito importante é a bateria. Quanto a isso, o Tab S8 ele leva a melhor por alguns motivos. Para começar, o dispositivo da sul-coreana tem 8.000 mAh contra apenas 7.606 do Apple. Tá bom, mas e o gerenciamento desses 400 mAh a mais? Como que fica? Faz alguma diferença? Nós colocamos os dois para realizar basicamente as mesmas tarefas e os resultados foram bem diferentes. Com exceção do Asphalt 9, todos os outros testes foram favoráveis ao tablet com Android. Genshin Impact, com os gráficos na configuração mais alta disponível para o Android, consumiu 23% em uma hora, enquanto que no iPadOS vimos 37% da energia indo embora. Em gravação de vídeos para simular uma hora de chamada, temos 18% para a Samsung e 34% para a Apple. Tá gastando bastante! São muitos números até para mostrar que independente do uso, a Samsung controla melhor a energia. O problema é que a Samsung só envia o carregador de 15 watts na caixa, enquanto que o da Apple tem 20 watts de potência. Mas como os dois aparelhos administram essa entrada de forma diferente, eles acabam chegando no 100% quase que ao mesmo tempo. Agora, se você é dono de um smartphone Samsung com um carregador de 25 watts, se prepara para alegria, pois o mesmo consegue recarregar o aparelho em 1 hora e 42 minutos, basicamente 45 minutos a menos do que o iPad. Infelizmente, as vantagens acabam por aqui no quesito hardware. Não dá para a Samsung e seu Snapdragon 8G1 tentarem competir com o Apple Silicon M1, mesmo esse sendo o melhor só que Android. Para começar, a sensação que eu tenho é que o Sock da Qualcomm tem mais aplicativos que vão desafiar o seu limite máximo, enquanto que o iPad Air é mais potente e faz tarefas com mais respiro. Diablo Immortal, por exemplo, só roda no Ultra no iPad, enquanto que o Galaxy não tem suporte a resolução maior. Em Genshin Impact foi da mesma forma. Enquanto o jogo rodou sem nenhuma dificuldade na resolução máxima em 60 frames no dispositivo da maçã, o da Summit teve alguns engasgos e travamentos, sem falar da temperatura que subiu bem mais no Snapdragon 8G1. E olha que eu estou falando 60 Hz por aqui também. Outro exemplo é na hora de exportar vídeos. O iPad conseguiu fazer um exporte no Premiere Rush de pouco mais de 2 minutos em 2 minutos. E olha que ele contava com efeitos, gráficos, correção de cor e tudo que a gente coloca para um vídeo ficar complicado. O mesmo vídeo no Galaxy demorou o dobro do tempo, usando exatamente a mesma composição no mesmo aplicativo. Vale comentar nessa parte de desempenho que os jogos rodam numa resolução superior ao Full HD e também que os vídeos renderizados são de resolução 4K, então a gente está puxando esses equipamentos um pouco mais além do limite. É importante também ressaltar que os dois equipamentos tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então o que que fica de diferença? O iPad usa o chipset de computador, enquanto que o Tab S8 utiliza um chipset pensado para smartphones, não é nem para tablet, é para smartphone. E isso fica bem claro nos resultados de benchmark dos dois. O iPad fez 1 milhão e 54 mil pontos no AnTuTu, enquanto o Tab S8 fez 842 mil. No Geekbench o resultado foi de 1.717 em single-core e 7.248 em multi-core para o iPad Air, enquanto que a Samsung fez 1.213 em single-core e 3.353 em multi-core, quase a metade do modelo da empresa americana. Sendo assim, o que começou como uma impressão acabou se confirmando, mostrando que esse iPad aqui é muito mais poderoso do que os dispositivos da concorrência. Só que desempenho sem aplicativos e sem funcionalidades não faz sentido. E olha, comparar quem é o melhor sistema operacional está ficando cada vez mais complicado. Até uns anos atrás, a Apple era disparado o que tinha de melhor para sistema operacional para tablets, pois a maior parte dos aplicativos eram criados para o iPad, ou pensados para serem usados em vários tamanhos de tela, sempre se adaptando bem à produtividade presente por aqui. Já o Android sempre foi um dispositivo com um sistema esticado, sem qualidade, e que acaba gerando muita dificuldade na hora do uso. Só que a Samsung está conseguindo virar o jogo com o DeX, que é uma interface de desktop dentro do Android. Anos depois, a Google até anunciou a sua própria versão desktop para Android, e nesse último Google I.O. ela informou que vai melhorar o seu sistema para telas de tablets e smartphones dobráveis, para incentivar os desenvolvedores a também fazer o mesmo. Mas a Samsung já estava há tempos mexendo com isso. Mas mesmo assim é importante o Google voltar a focar nisso, porque junto com o DeX a gente tem uma experiência muito boa, seja trabalhando direto no tablet ou colocando também numa tela, algo que ficava distante do iPad Air até alguns dias atrás. Na última WWDC, a Apple finalmente anunciou o suporte completo para monitores para os modelos com o Apple M1. Ou seja, esse equipamento aqui já tem essa função disponível. Como o iPad já tem uma estrutura muito focada em produtividade, a inclusão do Stage Manager, que é uma função nova, pode acrescentar ainda mais as possibilidades e deixar esses equipamentos ainda mais parelhos. Eu ainda acredito que a Apple está na frente da Samsung quando a gente fala de tablet, porque ele funciona bem como um tablet e agora como um desktop. Mas o equipamento da Samsung funciona bem como um desktop, como um notebook, mas não tão como um tablet. Quando o assunto são câmeras, a Samsung já tem pontos por entregar uma posição mais confortável para uso em videochamadas, funcionando como um notebook. Assim você está sempre enquadrado de forma correta e fácil, sem precisar ficar fazendo malabarismo para tentar aparecer na chamada. A Apple insiste em colocar a câmera frontal do iPad no topo dele, o que te obriga a usar de forma vertical para um bom enquadramento. No entanto, depois do Center Stage chegar no iPad Pro, ela vem implementando o recurso em dispositivos mais atuais. E quando ele chegou aqui em 2022, já mostrou que realmente faz diferença. O que acontece aqui é que ele tem uma lente ultra-wide, que vai focar no centro da sua face. Com isso você não precisa ficar se centralizando, mas é meio que uma gambiarra, na minha opinião, para não precisar mudar a câmera de lugar. Para saber melhor sobre o recurso, dá até uma olhada no review do iPad Air 5, que está aqui na descrição. Lá a gente detalha tudo isso. Para fechar, ainda falta falar de um ponto que pode ser decisivo para você escolher o iPad ou o Galaxy Tab, que é o preço. Tanto o Tab S8 da Samsung como o iPad Air podem ser encontrados por volta dos R$ 4.600, Mas a vantagem do Galaxy é que ele é vendido na sua versão de 256 de armazenamento. Sem falar que ele tem a possibilidade de expansão de memória. Além disso, ele já vem com a caneta, o que pode te fazer economizar. O tablet da Apple tem o defeito terrível de ser uma versão base de 64 GB. E daí de novo, você tem que gastar mais mil e poucos reais para conseguir a caneta. Se por outro lado você quiser a versão de 256 do iPad Air M1, precisará desembolsar por volta de R$ 6.200. É bastante coisa se você considerar a diferença entre eles, mais a caneta. No fim, por mais que eu goste muito do iPad, é preciso reconhecer que a Samsung pode sim tomar uma fatia dos usuários da Apple no futuro. Há a promessa de que o LumaFusion chegará para a plataforma Android com o investimento da Samsung. O que pode pegar uma parte da galera que usa o iPad para editar seus vídeos. Mas por enquanto não vimos nada além do anúncio da Samsung no Unpacked 2022, que foi no início do ano. Com a WWDC, a Apple falou um pouco sobre novidades na interface do iPad, suporte a múltiplas telas e otimização do uso do dispositivo por uma forma mais profissional. Ela também falou sobre a nova API gráfica, que é a Metal 3, que vai permitir o uso mais intenso da GPU, além da possibilidade de lançamentos e portabilidade de jogos para essa plataforma. Por enquanto teremos o Resident Evil Village para os computadores, mas isso já é uma amostra de que é possível sim termos jogos mais completos disponíveis no iPad M1. Enfim, tem muita diferença entre os dois equipamentos, acho que o ponto mais importante é você olhar quais aplicativos você pretende utilizar, porque alguns só estão presentes no iPad, mas se a gente for olhar configuração por configuração, o Tab S8 faz muita coisa por um preço um pouco mais baixo. Mas o tablet da Apple pode servir muito melhor no seu ecossistema e ajuda na produtividade. Qual que você vai escolher? De novo, depende de você e da sua necessidade. Eu espero ter explicado certinho para vocês, se gostou tem links na descrição, comprando por lá você ajuda a gente. E claro, deixa um like, deixa um comentário, porque eu espero vocês também no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!